É, mas é uma experiência muito boa, né? A Holanda como país é um lugar muito bonito, o povo também é bem simpático, assim, né? Eu achei bem tranquilo. Quando eu fiquei no norte, era um pouco mais fechado, mas mesmo assim, muito educado, muito de boa. É. E, bom, todas as facilidades que tem, assim, no tema de mobilidade, o que eu achei fantástico na Holanda é esse negócio de usar muito bicicleta, né? Sim, isso é impressionante, né? É, isso é impressionante. Lá na universidade, na frente do prédio principal, tem um estacionamento de bicicletas para os alunos e professores, estava sempre lotado, era uma coisa impressionante. Não, é gigantesco, e no final da tarde, ou de manhã, assim, né? Chega a dar congestionamento de bicicletas. Sim. Bom, mas então, vamos começar. Bom, bom dia a todos, pessoal, que está participando aqui no seminário da pós-graduação, tanto quem participa aqui da sala, do programa, como tem quem está acompanhando pelo YouTube, também tem gente acompanhando lá. Agradecer a presença de vocês. E, para mim, bom, é um prazer apresentar o Tiago hoje, que se prontificou, aceitou o convite, se prontificou a dar um seminário aqui no nosso programa. Vamos falar do Tiago. O Tiago fez graduação e mestrado na Departamento de Física da Federal de Pernambuco, e aqui a gente já estava conversando sobre isso, fez um doutorado integral em training na Holanda, que é uma instituição, assim, muito boa. depois fez um pós-doc aqui na UFSC e também na Unicamp, né, Tiago? Isso. E, em 2019, ingressou como professor aqui, concursou, isso foi justamente aí na iminência de começar a pandemia que vocês acabaram entrando aqui, né? Mas, então, concursou aqui no Departamento de Física, o Tiago já, junto com a professora Débora, estava ministrando uma disciplina na área de Física Nuclear e Rádios aqui no programa também, né? Ao longo desse semestre, você está ministrando, né, Tiago? Eu estou na graduação, esse semestre na graduação. Ah, tá, mas você fez uma parte na pós ali, né? Não, não, esse semestre não foi possível, mas nos próximos vai ser possível. Ah, então está perfeito. Mas, assim, eu queria enfatizar que o Tiago é um jovem pesquisador, e eu, infelizmente, não posso mais me colocar na categoria de jovem pesquisador, mas o Tiago é um jovem pesquisador com gás aqui, entrou no departamento, está, né, interessado em ingressar na pós-graduação, orientar estudantes, ele tem projetos muito interessantes, publicações recentes de alto impacto, né, muito produtivo. Então, queria agradecer aí, Tiago, e deixar essa dica para os estudantes aí, né, que tem interesse na área de Física no P.A.G. Harvons, né, conversa com o Tiago, é um ponta firme, quero choro de bola aí para você desenvolver projetos. Então, obrigado aí, Tiago, te passo a palavra, fica à vontade, e para quem está aqui, tanto na sala como lá no YouTube, vocês podem colocar as perguntas no chat, que no final eu repasso para o Tiago. Valeu. Obrigado, Rã, obrigado pelo convite para falar aqui hoje. Então, eu vou falar para vocês sobre esse projeto que eu estou desenvolvendo junto com o pessoal dessa colaboração, que se chama Colaboração Xtreme, que é uma colaboração de físicos teóricos experimentais para estudar fenomenologia de colisões e de uns pesados. Essa colaboração tem membros, então, na UF, né, eu sou membro dela, tem também um pessoal na Unicamp, um pessoal na USP, na UF, que é a Cadeira Fluminense, e também na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a dinâmica de pré-equilíbrio e assinaturas dos efeitos, né, da dinâmica de pré-equilíbrio dessas colisões de uns pesados. Então, esse é um projeto que... ele está bem na fronteira entre física de partículas e física nuclear. Então, a ideia é basicamente utilizar experimentos em física nuclear para entender melhor a interação forte, né, a interação que reage boa parte dos processos entre partículas. Então, a interação forte, a teoria que a gente tem para descrever a interação forte, a maneira como a gente tem a interação forte, é através de uma teoria que se chama cromodinâmica quântica, conhecida também como QCD, de maneira apreviada, que é a teoria das interações entre partículas que contêm um tipo de carga chamada carga de cor. São os quarks e os glúteos. Então, eu podia ficar aqui o seminário inteiro falando só de QCD para vocês, esse é o meu objetivo, então eu vou só falar de alguns aspectos de QCD que são bem relevantes para esse projeto e porque a gente está estudando, então, colisões de uns pesados. Então, um dos aspectos que definem QCD, que são bem relevantes para QCD, é o fato de que você tem essas partículas que têm carga de cor, são os quarks e glúteos, mas você não observa partículas com carga de cor livre de natureza. você observa apenas combinações dessas partículas em estados compostos que têm uma carga de cor neutra. Esses estados são os radons, então os bairons e os mesons. Então, a gente tem três cargas de cor, a gente considera três valores possíveis para a carga de cor, que a gente chama, usualmente, de vermelho, azul e V, né, RGB, red, green, blue. Isso não tem nada a ver com a cor específica dos quarks e dos glúteos, simplesmente é a maneira como a gente chama os valores dessas cargas. e a gente pode encontrar na natureza, em situações usuais, apenas os estados que têm carga de cor neutra. Então, você pode ter, por exemplo, um estado que tenha um vermelho, um azul e um verde, ou um anti-azul, um anti-verde e um anti-vermelho, ou estados que tenham um vermelho com um anti-vermelho, um verde com um anti-verde, um azul com um anti-azul. Apenas esse tipo de combinação em que a carga total é neutra, tá? Esse aspecto de QCD é chamado de confinamento, porque o resultado final é que as partículas com carga de cola são encontradas apenas confinadas nesses estados chamados radons, tá? Então, um outro aspecto fundamental de QCD é o seguinte. Essa interação, ela tem uma força, uma intensidade, vamos dizer assim, que é regulada por um parâmetro que é chamado, usualmente, de constante de acoplamento. O problema é que a constante de acoplamento de QCD não é constante, tá? Ela vai variar com a escala de densidade de energia dos processos que você está considerando. De fato, o que acontece aqui, tem o resultado de medidas experimentais dessa constante de acoplamento, vocês podem ver que quando você vai para energias mais altas, o valor do acoplamento diminui, tá? Esse fenômeno é chamado de liberdade sintótica e foi descoberto nos anos 70, e rendeu, em 2004, o prêmio Nobel de Física para o Gross, o Polis e o Wiltschek. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você vai para energias muito altas, a interação fica muito fraca. Ou seja, esses quarks e gluons, eles ficam assintoticamente livres. Então, isso sugere que se você vai para energias, então, muito altas, esse tal de confinamento, ele pode, então, ficar enfraquecido, né? Então, você teria um cenário em que, em energias muito baixas, os quarks e gluons estão confinados, nesses estados que a gente chamou de radrons, mas, em altas energias, você tem, você teria, então, esses quarks e gluons livres. E a gente tem esse estado para descrever essa fase em que os quarks e gluons estão livres, que a gente chama de QGP, que é um plasma de quarks e gluons. como se fosse uma sopa em que todas as partículas estão livres nesse meio, tá? E aí, existe, então, a transição de fase associada a esse deconfinamento. Esse deconfinamento, ele está associado à quebra, no caso, se você vai de baixa temperatura para alta temperatura, está associado à restauração de algumas simetrias do sistema. Então, você tem, por exemplo, simetria quiral, que é quebrada na fase confinada, mas ela é restaurada na fase deconfinada. E tem também algumas simetrias do grupo central que também são restauradas e isso está em relação ao confinamento. Então, tem essa transição de fase, né? Eu não estou implicando com isso de que ela é de primeira ordem, tá? Na verdade, eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Então, a gente comumente, sempre que você vai ver alguém falando sobre QGP, você vai ver alguém mostrando uma figura desse tipo aqui, que é o tal do diagrama de fases de QCD. Então, vocês podem, vocês estão acostumados com o diagrama de fase, por exemplo, de materiais como a água, por exemplo, a fase líquida, a fase gasosa. A ideia é mais ou menos a mesma, tá? Porque aqui eu estou falando de matéria fortemente interagente. Então, quais que são as fases, né? Dessa matéria fortemente interagente. Nessa região aqui, em que você tem temperatura baixa e densidade bariônica baixa, você tem os rádons e a fase usual, tá? Quando você vai para temperaturas altas, mesmo com potencial químico baixo, você encontra, então, essa transição de fase para a fase do plasma de 4 segundos, por exemplo, QGP, tá? Tem estudos numéricos na rede, então, questão na rede é uma maneira de você tratar, de você fazer cálculos não perturbativos para essa teoria, e o pessoal em questão na rede consegue calcular qual que é essa temperatura de transição para potencial químico zero, é cerca de 155 Mb, tá? E viram também que isso aqui é um crossover, se não é transição em primeira ordem. aqui, para mim, igual a zero, que é potencial químico igual a zero, tá? Especula-se, né, que acredita que uma transição de fase parecida aconteceu no universo primordial, então, você pode tentar estudar essa fase aqui, essa transição de fase e propriedades do QGP, olhando para o universo primordial e tentando buscar dados de cosmologia, isso não é tão trivial de fazer, porque os dados não são tão abundantes e a gente teve apenas um evento de transição de fase lá para estudar, então fica um pouco mais difícil, tá? Só que o QGP na rede, ela está restrita por problemas da implementação, não da implementação, da teoria, na verdade, né? Ela tem algumas limitações, ela está restrita a fazer essas contas em potencial químico igual a zero, então a gente tem apenas calculado o valor de transição de fase aqui, sobre esse eixo aqui em que a densidade bariônica é zero, tá? Quando a gente sai para a densidade bariônica não zero, a coisa começa a ser não facilmente tratável em QGP na rede. Tem outro limite em que essa transição acontece, que é um limite em que você tem potencial químico muito alto mesmo em temperaturas baixas, você vai ter uma densidade bariônica muito alta, e o que acontece efetivamente é como se o raio do confinamento do Hadron ele ficasse infinito, e você tem, então, de novo, essa formação do QGP, tá? E aqui você tem, por exemplo, o sistema físico que a gente associa, né, que vive nessa região, são objetos astrofísicos ultracompactos, como, por exemplo, estrelas de nêutrons ou as especuladas estrelas de quarks, tá? Então, tem pessoas no departamento de física da UFIS, que é no grupo de física nuclear, que estudam esses objetos, né, Débora, o Sidney, o Marcos, eu, o Alexandre, a gente também, outra maneira de você estudar o QGP é estudar nessa região aqui do diagrama de fase. Então, você tem a transição de fase aqui, você tem a transição de fase aqui, deve ter alguma linha, né, que interpola entre esses dois regimes, de modo que, nessa região intermediária, você também tem essa transição de fase, tá? O objetivo, então, da área de heavy ions, não só da área de heavy ions, mas da área como tudo de estudar o QGP, é tentar justamente identificar, fazer esse mapa na BCG de fase, identificar essas transições e obter, para essa figura que eu estou mostrando para vocês, um mapa mais quantitativo, não apenas qualitativo. Isso que eu estou mostrando para vocês é altamente qualitativo. Então, eu não estou colocando números, eu não estou colocando os valores, eu não sei qual é a forma exata dessa curva, eu não sei se existe um ponto crítico aqui ou não, tá? Com todas as respostas que a gente busca trabalhando nessa área. Então, falei para vocês de dois sistemas em que deve existir o QGP, né, que é o universo primordial e as estrelas de nêutrons, mas aqui, como eu falei, tem algumas limitações e aqui embaixo a gente tem muito modelo, né, que a gente consegue trabalhar com isso no ponto de vista teórico, mas dados observacionais não são tão simples de serem obtidos. Como esses objetos são muito compactos, é muito difícil ter dado observacional, por exemplo, sobre a estrutura interna deles e ter mais informações para comparar com os modelos de categoria. Tá? Então, surgiu a ideia na década de 70 de a gente tentar fabricar o QGP em laboratório, tá? Então, a ideia original é do T.G. Lee, que ele ganhou o Prêmio Nobel em 57, né, na década de 70 ele deu essa outra contribuição brilhante para a área, que foi nessa sugestão de a gente conseguir fabricar o QGP. Então, a ideia é que você coloca muita pressão e muita energia junto, você consegue colocar high nuclear matter over a large volume, como ele falou aqui, você consegue, então, você deveria conseguir formar o QGP, tá? Então, tem essa ilustração famosa que tem lá no RIC, no Brookhaven, desses dois touros se chocando e a ideia é justamente pensar, fazer uma analogia com dois íons pesados se chocando, porque essa é a maneira como a gente consegue fazer experimentos físicos de partículas, né, fazer colisão de coisas. Então, a ideia é, vamos fazer colisão de sistemas grandes, sistemas com uma alta densidade bariônica, com alta energia e aí, talvez a gente consiga criar lá, então, pressão e densidade bariônica suficiente para gerar o QGP, tá? Essa é que era a ideia. Então, aqui tem uma ilustração de como funcionam essas coisas, então, você injeta os núcleos no acelerador, eles são acelerados no primeiro estágio, são injetados no segundo estágio, você, então, faz eles acelerarem em direções opostas e quando eles chegam numa estágia muito alta com alta energia, eles colidem e esses quadrados rostos aqui piscando são os detectores que acendem toda vez que os fragmentos originários dessa colisão passam por eles, tá? Isso aqui ilustra de maneira geral os experimentos de colisão em grandes colisores e agora tem uma animação mostrando o que acontece numa colisão especificamente de íons pesados, tá? Então, o que vocês veem inicialmente são os dois íons se aproximando, você pode pensar o que é que eles parecem como panquecas achatadas, né? E não como esferas e isso se deve à contração de Lorentz na direção do feixe, então, você tem os feixes em direções opostas e eles cada um dos núcleos tá comprimido, tá contraído na direção do feixe por causa da contração de Lorentz e você vê, então, eles no referencial do laboratório como duas panquecas se aproximando e colidindo. Deixa eu recomeçar o vídeo aqui pra falar um pouco mais com calma sobre ele. Então, eles se aproximam, eles colidem, então, você tem essa formação aqui do tal do plasma de quarks e gluons que eu falei, né? Do QGP, mas aí o que acontece é o seguinte, esse plasma ele começa a expandir, né? A gente tem indícios, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, de que esse plasma ele se comporta como um fluido e a gente pode modelar ele e estudar ele como um fluido. Então, você tem um fluido se expandindo, lembrem, a velocidade aqui é altíssima da colisão, né? Então, esse fluido está se expandindo muito rápido, então, o fluido está se expandindo muito rápido e vai esfriar muito rápido também, né? Então, se você pensar, voltar aqui na figura do diagrama de fases, quando ele esfria muito rápido, ele acaba atravessando essa linha aqui da transição de fase, da fase do QGP pra fase radrônica. Então, ele deixa de ser deixa de ser QGP e os quarks e gluons que estão ali no QGP acabam se recombinando e formando radrons novamente, tá? Então, vocês estão vendo aqui nesse vídeo que começam a aparecer depois da formação do QGP, né? Então, ele começa a esfriar aqui e vão começar a aparecer esferas. Essas esferas são os radrons, as partículas discretas que voltam a aparecer porque o fluido está esfriando, tá? Então, depois que todo o fluido esfria, você tem apenas esse gás de radrons aqui, né? Que é formado depois que o fluido esfria e aí esse gás de radrons vai se propagar até atingir o detector do experimento, tá? Então, esse é um ponto importante nessas colisões é o fato de que o fluido ele vive muito tempo, muito pouco tempo, o tempo de vida do fluido é muito curto, tá? Então, o que atinge no fim das contas o detector são apenas esses radrons resultantes da recombinação das partículas que fazem parte do QGP, tá? Então, como eu falei, a gente tem alguns indícios, né? De que esse QGP ele se comporta como um fluido. Então, que indícios são esses? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Então, você imagina que tem uma colisão, né? E essa colisão, ela, você tá basicamente colidindo um núcleo com outro núcleo, você pode imaginar, tá? Então, basicamente, na fim das contas, é uma colisão entre os nucleons, os prótons e os nêutrons de um núcleo contra o outro. Então, você pode pensar que basicamente depois da colisão, você vai ter fragmentos, né? Que vão ser ajetados desse centro colisional que vão depender simplesmente das posições relativas dos nucleons de um núcleo com os nucleons de outro núcleo, né? Isso seria basicamente uma superposição desse, dessa coisa toda e que esses fragmentos, eles iriam ser ajetados da região onde aconteceu a colisão de maneira completamente independente, tá? Isso seria a maneira mais simples de pensar sobre isso, né? Se isso fosse verdade, então, o detector, ele tá aqui, tá em volta dessa colisão, tá? Você iria olhar, então, para os fragmentos, né? Esses fragmentos iriam atingir o detector e você poderia pensar em fazer, então, uma distribuição azimutal da posição dessas partículas que batem no detector, né? E aí você faria vários e vários e vários milhares de eventos e você iria olhar para essa distribuição. Se, de fato, a configuração dessas partículas que são ajetadas da colisão, acontece, como eu acabei de falar, completamente independente com as partículas que são ajetadas e não interagem umas com as outras no nível coletivo, o que você iria ver depois de você fazer milhares de colisões é que você iria ver uma distribuição completamente homogênea, né? Porque dependeria apenas das colisões, das posições de como que um próton interagiu com o outro, isso é completamente aleatório, você tira a média em milhares de eventos, você iria ver uma distribuição completamente uniforme no detector, tá? Só que, tem uma outra hipótese que é a hipótese em que você forma o tal do QGP, né? Que é o tal do fluido. Bem, se você forma um fluido, aí a coisa muda de figura um pouquinho, porque o que é que vai acontecer? Notem, então, isso aqui é a vista frontal de uma colisão, né? Então, tem um núcleo que está entrando na tela e tem outro núcleo que está saindo da tela. Então, os núcleos, eles nunca vão colidir centro com centro exatamente, né? Sempre vai ter uma região de overlap, que é essa região roxinha aqui, que parece um caroço de manga, né? Notem nessa geometria o seguinte, então, você tem uma pressão central aqui do fluido, né? Imaginando agora que você, de fato, forma um fluido quando você tem essa colisão. Então, você vai ter essa pressão central do fluido aqui no centro dessa região roxa, e aí, você tem uma tensão superficial, a do vácuo, na pressão do vácuo, na borda externa dessa região roxa. Então, se você vai, então, da pressão central para a pressão externa para o vácuo ao longo dessa direção, pela geometria dessa região, você precisa, como o comprimento dessa direção aqui é menor, você precisa necessariamente ter um gradiente maior aqui, tá? Você tem um gradiente de pressão maior nessa direção do que na direção vertical pela geometria, né? O comprimento da direção vertical é maior do que o da direção horizontal. Então, se você tem um fluido se propagando e você tem um gradiente de pressão que é maior em uma direção do que na outra, você cria uma direção preferencial para a propagação do fluido. Você vai ter mais fluido se propagando nessa direção que tem um gradiente maior do que nessa daqui, tá? Se você tem mais fluido se propagando nessa direção, quando essa coisa esfriar e os gluons e quarks se recombinarem formando radimos, você vai ter uma maior produção de radimos nessa direção preferencial do que nessa outra direção. E aí, quando você integrar isso por milhares de eventos no seu detector, você vai ter um sinal do detector indicando essa direção preferencial. Como essa coisa aqui, se você der uma volta completa, ela é meio que periódica, então, o que deve acontecer quando você olhar no detector se acontece a formação do fluido é que você tenha também uma distribuição periódica dessas partículas do detector que você vai justamente correspondendo ser direções preferenciais e as não preferenciais. Você deve ver algo harmônico aqui. Então, você tem duas hipóteses para explicar isso. Uma, você forma o fluido, na outra, não tem fluido, você tem apenas fragmentos se propagando de maneira independente após a colisão. Então, você quer verificar qual está correto e você faz o experimento. Então, o que você faz na prática, você pega essa distribuição das partículas do detector, você expande esse troço em série e aí você olha para os coeficientes dessa série. Se os coeficientes forem zero, isso quer dizer que você tem uma distribuição uniforme. Mas se você começar a ter esses coeficientes não nulos, isso quer dizer que você tem uma distribuição harmônica aqui e você começa a favorecer a hipótese do fluido. Então, aqui tem dados de 2018 do Alice, mas os dados originais desses experimentos são do começo da década passada, da virada da década passada e você vê claramente que você tem V2, V3, V4, V5, V6 que são não nulos. Então, os coeficientes ímpares não são formados por essa razão que eu falei aqui, mas os pares são. Todos os pares têm como uma das suas fontes de origem essa região, esse formato aqui amendoado e você ter essa direção preferencial. Então, isso realmente indica que você tem um comportamento coletivo do meio durante um certo trabalho de tempo e que, portanto, durante um certo trabalho de tempo esse sistema pode ser descrito em uma descrição hidrodinâmica. Então, isso aqui são screenshots daquele vídeo que eu mostrei para mostrar para vocês o que a gente entende que são as fases, as etapas que acontecem durante uma colisão de uns pesados. Então, a gente tem aqui os dois núcleos se aproximando, eles vão colidir, eles vão interagir, eles vão formar então um fluido e isso acontece cerca de um ferne sobre C após a colisão, você forma esse fluido, esse fluido se propaga e cerca de 10 ferne sobre C após isso, o fluido já esfriou e já está produzindo radron. Cerca de 10 ferne sobre C já não tem mais fluido. Como eu falei, o tempo de vida do fluido é muito curto. esse gás de radrons aqui é que vai se propagar e é isso aqui que vai no fim das contas atingir o detector. A gente nunca consegue no experimento detectar o fluido, apenas esses radrons discretos que saem aqui da colisão. O desafio é conseguir inferir propriedades do fluido, primeiro inferir que ele realmente foi formado que ele existe, a gente meio que já tem estabelecido que sim, mas agora o desafio é conseguir inferir propriedades para descrever essa fase exótica da matéria fortemente interagente em condições muito extremas, simplesmente olhando para esses radrons discretos que batem no detector, sem nunca conseguir atacar o fluido. Esse que é o desafio agora. Então, como tem muita, como vocês veem aqui, tem várias etapas, a gente tem a etapa da colisão, tem a formação do fluido, depois tem a evolução do fluido, tem o resfriamento, tem essa parte em que o fluido passa, troca dessa descrição de fluido para uma descrição que a gente chama descrição de transporte, em que você usa a equação de transporte, a equação de Boltzmann para descrever a propagação desse gás de radrons. Então, são várias etapas. Em fenomenologia, o que a gente faz para estudar isso é que cria os modelos teóricos para isso e aí aplica esses modelos teóricos para efetuar simulações dessas colisões e conseguir estudar as propriedades esse fluido. Como são várias etapas são vários processos físicos diferentes que acontecem durante essa colisão, o modelo que a gente usa que tem sido usado de maneira mais moderna isso aqui é estado da arte, tá pessoal? Para estudar essa colisão é o que a gente chama de modelo híbrido. Então, o pessoal no início fazia modelos mais simples que tinham apenas a fase hidrodinâmica tentavam inferir coisas lá. A gente sabe hoje que coisas que acontecem ao longo de toda a colisão influenciam no resultado. Então, não dá para utilizar apenas um modelo hidrodinâmico, por exemplo, para fazer tudo com hidrodinâmica. A gente precisa realmente modelar todas as etapas. Esse modelo é chamado modelo híbrido porque tem vários sub-modelos que são acoplados e você precisa fazer esse acoplamento de uma maneira consistente para obter resultados também consistentes. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre cada um desses componentes agora. Só estou mostrando aqui para vocês qual que é a nossa cadeia simulacional completa. Então, a gente chama isso de Extreme Hybrid Model que é o modelo da nossa colaboração. A gente tem um modelo de condições iniciais que basicamente vai dar para a gente o que é que é formado logo após a colisão e isso é passado para um modelo de dinâmica de pré-equilíbrio. Vou falar um pouco mais sobre isso. Basicamente, como é que a matéria que sai da colisão vira um fluido. Quando você cai, então, você tem um fluido, você tem um modelo hidrodinâmico que vai fazer a propagação desse fluido. Isso aqui é a parte mais importante do modelo. depois, quando o fluido resfria, a gente tem um outro modelo que é um sampler que basicamente vai fazer essa tradução de fluido para partícula discreta. Isso é alimentado a um modelo de transporte que faz a propagação do large radon e aí, finalmente, a gente vai ter as partículas finais e é aqui que a gente faz estatística e obtém resultados. Então, vou falar um pouco para vocês agora sobre cada componente desse modelo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como que essa matéria é formada logo após a colisão. Você vai ter uma colisão violentíssima, tem interações super complicadas, você pega um núcleo de chumbo com um núcleo de chumbo, você vai ter interações possíveis em cada um dos núcleons dos núcleos. Não é trivial então descrever o que é que vai acontecer com a matéria que é ejetada dessa colisão logo após a colisão. De fato, essa parte inicial da colisão é a parte hoje que a gente precisa de mais trabalho ainda para entender melhor. Tem vários modelos para tentar explicar isso, tem alguns modelos que tentam utilizar alguns aspectos físicos da colisão, mas realmente é bem complicado pelo número de interações altíssimas. Então, o que a gente usa é um modelo paramétrico. Então, ele não é um modelo que ele tem uma física por trás, ele parametriza basicamente a deposição, então você sabe que vai ter para cada ponto do espaço uma certa energia logo após a colisão. A gente parametriza essa deposição de energia em cada ponto do espaço. Então, o que esse modelo faz basicamente é sortear posições para os nucleons dos dois núcleos, tá? Então, aqui do lado esquerdo é um núcleo, do lado direito são outros núcleos, é outro núcleo, então são os nucleons do outro núcleo. Você verifica, então, com uma certa probabilidade de colisão, se atribui uma certa probabilidade de colisão para os nucleons e aí você verifica para cada par de nucleon se teve colisão ou não utilizando essa expressão. Se houve, então, colisão, se você faz um, você joga um número ali, joga um dado, né? Se houve colisão, então você chama esse nucleon que participou da colisão do participante e todos os outros que não estão pintados aqui são os nucleons que não interagiram nessa colisão, tá? E aí você tem uma expressão que é proporcional à densidade nuclear, na dictatão nucleon, em que você deposita, então, a entropia em cada ponto do espaço. Você faz isso num grid descartizado numericamente. Você vai dizer, tá, nesse ponto do espaço aqui, esse par de nucleons deposita tanta energia. E aí você soma isso sobre todos os nucleons envolvidos e você, no final, você vai ter isso aqui, essa figura aqui de baixo, que é um perfil de energia. Então, isso aqui é o meu grid, tá, discretizado, eu tenho a direção x e y mostradas aqui e cada ponto do espaço aqui, isso aqui é quanta energia eu tenho naquele ponto do espaço resultante da soma das energias depositadas por cada par de colisão nucleon. Tá? Só que, então, o próximo passo, né, seria agora pensar o quê? Então, agora eu posso começar a formar o fluido, eu posso, então, alimentar isso para o modelo hidrodinâmico e descrever como um fluido. O problema é o seguinte, se você quer falar em hidrodinâmica, hidrodinâmica assume, você precisa ter um equilíbrio termodinâmico, pelo menos um equilíbrio aproximado, tá? não é nada óbvio que a matéria que é formada numa colisão de uns pesados a velocidades radicalmente altas esteja em equilíbrio termodinâmico, tá? Então, deve existir algum mecanismo que vai pegar essa matéria que está completamente fora do equilíbrio e vai trazer ela para o equilíbrio termodinâmico para que você possa, então, usar dinâmica. Isso é chamado de modelo de dinâmica de pré-equilíbrio, a gente usa um modelo chamado compost para fazer isso. Então, basicamente, o que o compost vai fazer, ele vai ler esse perfil que é gerado aqui no treto, que a gente assume que está fora de equilíbrio e vai evoluir, fazer essa evolução que se eu voltar aqui para essa imagem é justamente essa evolução aqui de logo após a colisão, do zero mais até um ferme sobre C, vai trazer isso aqui para próximo do equilíbrio termodinâmico, tá? A maneira como o modelo faz isso, ele basicamente pega o tensão de energia momento, que é resultante desse perfil aqui, decompõe esse tensão de energia momento no background, mais perturbações, ele evolui o background usando uma lei de escala universal e ele tem, então, toda uma teoria de perturbação de transporte linear para evoluir a perturbação, tá? Basicamente, isso quer dizer que ele calcula qual é a função de Green aqui que vai propagar essa perturbação e ele calcula o valor da perturbação no tempo em que você vai calcular, em que você quer começar a hidrodinâmica, tá? Um aspecto importante desse modelo é que ele assume que durante essa evolução o sistema é conforme. Essa assunção foi feita porque a energia é muito alta, né? Então, você pode imaginar que talvez isso seja válido, os autores argumentaram que essa aproximação é razoável, mas como eu vou mostrar daqui a pouco, isso leva a alguns problemas do modelo, tá? Mas é só que vocês guardem essa formação de que esse sistema durante essa evolução ela é conforme, tá? Então, no final, você vai ter, então, finalmente o tensione de momento no instante em que você quer começar a hidrodinâmica. Então, recapitulando, o modelo preto vai dar pra gente o tensione de momento aqui, em 0+, o compus vai evoluir o tensione de momento de 0+, até 1. Aqui é onde eu deveria ligar, então, a hidrodinâmica, né? Passar esse tensione de momento para a hidrodinâmica e começar a hidrodinâmica. Então, a gente quer, então, utilizar a hidrodinâmica. Vocês podem pensar a hidrodinâmica ideal é relativamente simples, né? Você, basicamente, o que você vai ter é você ter um tensione de momento, né? Que é o tensione de momento ideal, que está relacionado, então, com a quantidade de energia e a pressão do fluido. Hidrodinâmica simples, né? E aí você simplesmente torna ela relativística e, basicamente, a hidrodinâmica relativística ideal significa você ter a equação de conservação do tensione de momento, tá? Você vai fazer aqui a derivada, a derivada disso aqui é igual a zero, né? O problema é que o fluido, o QGP, ele não é um fluido ideal. Ele é um fluido que tem uma certa viscosidade, né? Ele é o fluido mais ideal que já foi observado na natureza, tá? Ele é um fluido que tem as menores viscosidades. Ele é o mais próximo do ideal. mas, mesmo assim, se você não considerar as viscosidades na descrição do sistema, você não consegue fazer o seu modelo corresponder às dados experimentais. Você precisa incluir as viscosidades, tá? Então, tem dois tipos principais, né, de coeficiente de viscosidade que aparecem. O primeiro que a gente chama de viscosidade de cisalhamento, né, o shear viscosity, que isso está associado à resistência do fluido a deformações para você pegar o fluido e conseguir, por exemplo, uma camada do fluido deslizar sobre a outra e tem a viscosidade de expansão que é a bulk viscosity que é a resistência a esse fluido como um todo expandir, tá? Então, você quer então, incluir as viscosidades e isso classicamente é feito, não relativisticamente falando, isso é feito através da teoria da via Stokes, né? Então, você tem agora o tensionejo de momento e você tem que incluir esse PIMI que é um tensor que é o tensor do shear viscosity e também esse PIMI que vai estar associado com a pressão da viscosidade bulk, tá? O problema é que essas duas grandezas que eu acabei de falar elas têm uma relação direta com esses gradientes aqui, ó. Então, tem esse U é a velocidade do fluido que você está vendo que o P ele tem a conexão direta com esse gradiente e esse PIMI tem a conexão direta com esse outro gradiente aqui. E isso vai fazer com que essa teoria da via Stokes quando levada para o limite relativístico ela seja a causal e em estado. Você vai ter soluções que vão explodir quando o tempo cresce muito. Então, isso não funciona. A gente precisa de algo mais. Então, existe uma teoria modelo uma teoria de hidrodinâmica na em geral que é chamada modernamente de teorias do tipo Israel-Stewart porque Israel-Stewart foram os caras que fizeram a primeira versão dela que consiste basicamente em você não ter essa conexão direta aqui não ter apenas esse primeiro termo mas você transformar então essas grandezas P-Tier e P-Bulk em grandezas dinâmicas. Então, aparece um termo de derivada aqui e aqui que são termos de relaxamento são equações de relaxamento. Então, você não tem mais uma conexão instantânea entre o gradiente e a viscosidade e a pressão e por isso você não tem mais essa causalidade. vocês estão vendo que tem vários termos aqui várias potências de transporte não vou explicar tudo só quero dizer que você acaba no fim das contas aqui com 14 equações diferenciais que são acopladas para resolver e com 13 coeficientes de transporte. Então, falta um fator para você fechar o sistema que é a equação de estado. Todo esse framework aqui ele não depende do fluido qualquer fluido que você colocar ele obedece isso aqui. o que vai especificar para você qual que é o fluido é a equação de estado que no nosso caso ela vem de QC na rede que aqui é para o QGP para altas temperaturas e em baixas temperaturas isso é calculado com um modelo que a gente chama de gás de ressonâncias radrônicas. A equação de estado se vocês lembrarem lá de gás ideal PV igual a NRT isso aqui é o que a gente obtém numericamente para o QGP. Isso fecha o sistema e a gente tem um código um modelo chamado MUSIC que ele é um modelo que está pronto para resolver aquelas equações lá. Então você coloca o tensão de armamento inicial nesse código MUSIC e ele vai evoluir então esse fluido resolvendo aquelas equações e aí você pode definir um critério que quer dizer evolui o sistema até aqui tipicamente isso é temperatura então você manda ele evoluir o sistema até uma certa temperatura final. Quando chega então a temperatura final então aqui cada linha é uma linha de temperatura constante do fluido quando você chega então nessa temperatura ele para e ele dá para você como saída a configuração do fluido nessa temperatura fixa então você vai ter em cada ponto do espaço o momento que não está de fluido que estão lá. Tem outro modelo então que chama modelo de particularização como eu falei que ele relaciona a distribuição então das partículas na célula do fluido isso vai dar para você uma distribuição uma probabilidade de você ter partículas sendo ajetadas do fluido ali então você vai ter a distribuição de momento do fluido você consegue calcular a distribuição de partículas associadas aí você consegue fazer então um sample essa distribuição você consegue sortear então você sabe sabendo que eu tenho tanto fluido aqui com tal momento eu sorteio quantos piãos eu tenho quantos cálons eu tenho e eu consigo traduzir é uma tradução que eu faço saio do grau de liberdade do fluido para partículas discretas e isso eu faço sorteando essa distribuição de partículas aqui que eu tenho no final do dinâmico esse código aqui pode ser como um dicionário estou saindo da descrição de fluido e indo para aquela descrição de gás de rados que eu falei e aí finalmente para finalizar então a cadeia a gente vai ter esse modelo de transporte que vai fazer esse gás de rados que está saindo aqui da hipersuperfície de esfriamento do fluido isso aqui é quando o fluido acabou então eu sortei essas partículas eu traduzi no sistema de fluido para partículas discretas esse gás de partículas discretas ele vai então se propagar e é isso que vai atingir o detector só que como a energia aqui é muito alta então tem duas coisas a primeira é que você vai estar formando muitas partículas discretas então você vai ter muitos pions muitos cálons muitos prótons essas coisas podem interagir entre si no meio do caminho então esse modelo que evolui as partículas do gás ele não pode simplesmente assumir que as coisas estão se propagando livremente ele tem que levar em conta todas essas possíveis interações no meio do caminho então ele tem uma tabela de interações entre todos os rados não é todos os rados tem uma série de rados que eles podem então interagir no meio do caminho e além disso também é uma tabela de decaimentos por quê? vão ser formadas aqui partículas muito instáveis então essas coisas ao longo do caminho vão decair também o que vai atingir aqui no final do detector são basicamente prótons, pions e cálons que são as partículas mais estáveis todo o resto no meio do caminho vai decair vai ter alguma outra coisa que vai bater mas basicamente o que bate lá é próton, pion e cálons e é aí então a posição dessas coisas que batem no detector que você consegue fazer estatística você vai olhar para então você no final você vai ter então nessa posição tem um pion com esse momento nessa outra posição tem um cálons você vai ter então uma tabela com todas as partículas finais com momento posição tipo de partícula as interações que ela fez no meio do caminho e é isso que você vai estudar para obter observáveis físicos no experimento o pessoal experimental tem que reconstruir tudo o que aconteceu no meio do caminho e na simulação o código simulacional vai dar para a gente toda essa informação do que aconteceu no meio do caminho e aí a gente consegue então estudar observáveis então essa primeira parte eu basicamente eu mostrei o modelo do que a gente estuda e por que a gente estuda então agora eu vou mostrar para vocês brevemente então esses últimos resultados que a gente obteve usando esse modelo e quem quis então nessa parte nesse trabalho foi estudar então não existe um modelo único para você descrever essa fase de pré-equilíbrio como que aquele modelo aquele perfil inicial se aproxima de hidrodinâmica então a gente testou três cenários possíveis para esse período pré-hidrodinâmico para ver como que esses diferentes cenários podem afetar o seu resultado final então quando eu olhar para aquelas partículas finais eu consigo identificar algum sinal que diferencie um cenário pré-hidrodinâmico do outro ou não ou não faz diferença nenhum isso que a gente queria ver então a gente fez um primeiro cenário que é o cenário A em que a gente não tem período pré-hidrodinâmico a gente pega o que sai lá do modelo do Trento daquele perfil inicial e joga ele logo na hidrodinâmica sem assumir que teve um período de aproximação do equilíbrio no outro cenário a gente faz isso com um modelo que a gente chama de free stream a propagação livre ou seja basicamente pegar esse cenário pré-hidrodinâmico do compost que eu descrevi sem interação então assumir que as partículas se propagam livremente até a gente detectou elas simplesmente voam tem decaimento mas elas simplesmente voam diretamente só decaindo sem ter nenhum outro tipo de interação e o terceiro cenário é esse cenário completo do compost que eu falei agora há pouco a gente tem que comparar esses três cenários então no primeiro cenário é só hidrodinâmica no cenário B é propagação livre mais hidrodinâmica e no cenário C é o compost mais hidrodinâmico então a gente fez isso inicialmente para um sistema grande que a gente chama de grande que são colisões de iões de Schum aqui tem os dados técnicos dos parâmetros que a gente utilizou e aqui é para mostrar o seguinte um dos primeiros observados que a gente mede é contar quantas partículas bateram no detector então a gente faz isso numa simulação e compara nessa figura aqui com dados do experimento Alice então cada curva colorida aqui corresponde a um daqueles cenários que eu acabei de falar e a curva cinza no fundo são os dados experimentais e vocês veem aqui que a gente tem aqui uma boa concordância nos dados experimentais para esse primeiro observado que é o mais básico de todos vocês lembram que eu falei lá tem aqueles coeficientes v2 que são indício de que de que tem que coisa tem um comportamento coletivo então tem coeficientes de expansão em séries de partículas a gente também consegue medir isso na simulação e também consegue comparar com o experimento então aqui de novo as curvas coloridas são são o resultado do experimento e as curvas pintadas e a curva cinza as curvas coloridas são as da simulação e a curva cinza é da do experimento tá aqui a diferença é a seguinte aqui eu estou fazendo isso como função do momento das partículas eu estou plotando o coeficiente v2 como função dos momentos das partículas e vocês veem que nesse caso que a gente chama isso de coeficiente diferencial isso não está não tem nenhuma diferença aparentemente então você não consegue identificar bate com o experimento mas não tem nenhuma diferença dos cenários que eu preciso ler os três cenários que eu escolhi na coluna direita eu estou plotando a mesma coisa só que eu estou integrando em PT então estou fazendo o que eu chamo de v2 integrado então eu somo as partículas de todos os momentos possíveis e o que está no meu eixo x aqui é a centralidade que é um indicador de quão central foi a colisão então se os basicamente vocês podem pensar em parâmetros de impacto isso está relacionado com o parâmetro de impacto parâmetro de impacto grosso modo não é bem isso mas é grosso modo se o parâmetro de impacto é próximo de zero então se os íons colirem bem frente a frente a centralidade é mais central então isso está aqui com a centralidade mais baixa e que se a centralidade se os íons colirem com alguma separação entre seus centros quando eles batem meio que de raspão você vai aumentando então a centralidade eu posso falar mais sobre isso depois nas perguntas e aí vocês veem que quando eu faço isso integrado aí aparece uma diferença considerável entre os cenários o meu cenário vermelho que é o cenário que não tem aquele tempo de pré-equilíbrio fica completamente errado enquanto que os outros ficam certos vocês podem ver aqui então isso já mostra para a gente que de fato você considerar aquele período de pré-equilíbrio dinâmica da maneira correta faz diferença você precisa levar ele em consideração da maneira correta aqui é um outro observável que é o momento médio então eu pego basicamente a distribuição dos momentos das partículas todas no final e eu tiro a média e vocês veem que fazendo isso de novo então essa curva sólida aqui as três curvas cada cor é um tipo de partícula aqui então aqui azul é próton a verde é caro e a vermelha é pion vocês veem que quando eu coloco então a linha sólida é a linha que não tem dinâmica de pré-equilíbrio e as outras duas linhas são as que tem e de novo os dados em cinza são dados experimentais de novo vocês veem que sem dinâmica de pré-equilíbrio a minha curva fica bem abaixo e quando eu considero dinâmica de pré-equilíbrio independentemente de ser free streaming ou o modelo completo elas se aproximam da experimental então a gente queria entender porque é que então quando você coloca esse período porque é que você tem isso aqui você tem esse aumento de PT que está aqui e esse aumento de PT ele está relacionado com esse aumento de V2 aqui também bem então o que acontece lembra que eu falei que o compost ele assume que o sistema que o sistema é conforme o ponto é que QCD que no fim das contas é a teoria que está regendo essa aproximação para o equilíbrio no mundo real QCD não é conforme então você acaba tendo uma diferença entre a pressão do modelo que é uma pressão conforme e a pressão da QCD que é uma pressão não conforme o que acontece é que quando você pega então esse modelo e joga na hidrodinâmica para começar a descrição hidrodinâmica você tem essa diferença dessa pressão do modelo com a pressão da vida real e isso gera uma descontinuidade no sistema tudo isso que está vermelho aqui nesse gráfico é basicamente o tamanho dessa descontinuidade então vocês veem que tem uma região grande do sistema que tem uma descontinuidade muito grande então isso aqui está normalizado então basicamente isso aqui que está plotado aqui é qual que é a ordem da correção essa correção ela é de ordem 1 é uma correção muito grande e é por isso então então a gente descobriu o que? a gente verificou que esse aumento de momento quando eu coloco o cenário pré-hidrodinâmico você aumenta o momento médio das partículas o que a gente verificou é que esse aumento do momento médio não é algo totalmente físico mas está relacionado justamente a esse a esse fato de que você tem essa descontinuidade quando você faz essa tradução por causa da função do modelo ou seja essa assunção do modelo de que você tem de que o sistema é conforme gera um problema tá isso vai ser isso precisa ser corrigido tá então só pra ver a gente tem mais um teste aqui em que a gente agora nesse caso pegou o o modelo na transição né quando começa a hidrodinâmica e a gente zerou na mão essa descontinuidade tá a gente forçou essa coisa a ser zero a gente não consertou o modelo a gente só eliminou essa descontinuidade trazendo a o termo que tinha soltado pra o mesmo valor anterior e aí você vê que então aqui o que tá acontecendo com essa figura é o seguinte então a linha sólida é o cenário que não tem dinâmica de pré-equilíbrio e a linha mais alta é a que tem a descontinuidade essa linha do meio é a linha que a gente retirou a descontinuidade então você vê essa separação aqui toda entre as duas linhas superiores é todo o efeito de descontinuidade você vê que praticamente metade do efeito que aparece então do aumento de momentos das partículas não é algo físico é algo que vem dessa descontinuidade tá isso é um problema que precisa se corrigir no modelo não quer dizer que o modelo é completamente inútil longe disso esse modelo ele é bem útil é o melhor modelo que nós temos hoje na área pra fazer essa descrição mas ele tem esse problema que precisa se corrigir tá a mensagem é essa então aqui a gente refez o mesmo estudo só que agora a questão é pequena então ao invés de colidir chumbo com chumbo a gente colidiu um próton com um íon de chumbo isso no simulador e o pessoal experimentalmente também faz isso aqui e a gente verificou que o efeito tá lá esse mesmo efeito acontece lá também então você tem de novo aqui o aumento de momento a curva mais baixa aqui é sempre equilíbrio as duas em uma avaliação contra equilíbrio vocês veem que tem esse aumento no momento mais das partículas novamente a gente foi ver se a causa era a mesma e você vê que o mesmo efeito acontece aqui então aqui do lado esquerdo a curva sólida é sem pré-equilíbrio a mais alta é com pré-equilíbrio o modelo inteiro e a do meio é com pré-equilíbrio sem a descontinuidade vocês veem que ainda um pedaço do efeito é devido à descontinuidade tá mas é um efeito menor e a gente verificou que isso parece estar relacionado devido ao tempo em que você roda o modelo o sistema pequeno aquele modelo pré-equilíbrio ele vai rodar ele vai ser simulado por menos tempo tá o sistema vai atingir um equilíbrio termodinâmico mais rápido como o sistema roda então ele vai estar nesse modelo pré-equilíbrio por menos tempo o efeito acaba sendo menor a gente fez uma outra simulação aqui aumentando esse tempo e você vê que o efeito de fato cresce aqui tá então a mensagem final pra encerrar o meu toque é que a gente fez então a gente utilizou esse modelo que é um modelo do estado da arte é um dos modelos mais avançados que tem hoje no mundo pra fazer simulação desse tipo de colisão de um pesado pra você fazer investigação fenomenológica desse tipo de colisão esse modelo é de estado da arte a gente utilizou ele pra fazer esse estudo então da influência do modelo pré-hidrodinâmico em observáveis finais que é o que a gente mede daquelas partículas finais que batem no detector e a gente viu então que alguns observáveis não mudam como por exemplo aquele V2 aqueles coeficientes de flow diferenciais como eu disse pra vocês mas que alguns mudam consideravelmente como a distribuição do momento das partículas do momento médio e que uma fração significativa dessa mudança dessa variação no momento médio não é algo físico mas que está relacionado a um artefato no modelo devido ao modelo assumir que o sistema é conforme quando o sistema não é conforme esse efeito não é tão pequeno quanto as pessoas acham que seria então isso finalmente vai ser pra você conseguir resolver isso você vai precisar então fazer um modelo que não é trivial que não assuma conformalidade naquele período de evolução e é uma das coisas que a gente está trabalhando agora é na construção desse modelo na nossa colaboração a gente tem agora algumas pessoas inclusive eu que estou trabalhando nisso na criação desse modelo sem conformalidade então pra finalizar a gente tem vários projetos em andamento na colaboração no grupo isso também se traduz em oportunidade para estudantes então como o Ivan falou no começo eu estou então iniciando agora eu pedi o crençamento para toda a educação então se os alunos se interessarem quiserem saber mais e trabalhar nessa área nós estamos precisando de vocês para uma aventura tá? Obrigado Oi Thiago peraí deixa eu tentar abrir aqui não cara bom parabéns pela tua apresentação achei achei muito interessante apesar de não ser da área mas eu consigo entender o teu trabalho porque a tua apresentação ela é bem didática assim ah legal obrigado então muito interessante deixa eu ver se tem algum comentário aqui se não já vou tem tem duas perguntas aqui se você abrir o bate-papo ali do lado você consegue ler a pergunta também tá eu estou vendo aqui eu estou vendo a do Gustavo aqui né o Gustavo dá uma olhada tá Gustavo essa pergunta é muito boa deixa eu voltar aqui explicar mais calma isso então Gustavo vou voltar pra então o Gustavo perguntou sobre a condição de estado né e que no início eu falei que no PC na rede é utilizado para mensagens baixas então de fato Gustavo em PC na rede você fica limitado a essa região de grama de fases aqui em que o potencial químico é baixo tá e tem alguns trabalhos que você consegue estender isso para alguns valores de potencial químico não nulo mas são valores baixos você não consegue estender isso até nem perto dos valores de densidade aqui de estela de nêutrons tá então de fato tem essa limitação tá o que acontece é que olha onde é que está o LHC aqui nessa figura o LHC ele está em uma região em que a densidade bariônica as colisões na LHC ela acontece em uma região em que a densidade bariônica é muito baixa o potencial químico é muito baixo por quê? você tem tanta energia a energia de colisão então tem uma relação entre densidade bariônica e potencial químico tá basicamente você pode pensar quando uma cresce a outra cresce então como a energia de colisão na LHC é muito alta tá como eu falei a gente está simulando colisões aqui com 5 tereletronvolt de energia de colisão no centro de massa tá tem tanta energia naquela região do espaço que é muito barato você fazer formação de partícula tá como é muito barato você fazer formação de partícula a outra maneira de você falar isso é o potencial químico muito baixo você consegue criar partícula de maneira muito barata então é por isso que a gente majoritariamente faz simulação hoje de colisões nas energias do LHC porque essas energias o potencial químico é baixo e aí você consegue então utilizar a equação de estado que vem da rede pra fechar o sistema se eu quisesse fazer uma simulação na energia mais baixa uma energia mais baixa não vai ter a mesma configuração de LHC o custo pra você ter criação de partícula é mais alto o potencial químico é mais baixo portanto e aí essa equação de estado que vem da rede ela não é totalmente válida tá ficou claro Gustavo beleza tem uma pergunta do Marcos também deixa eu ler aqui Marcos a justificativa do pessoal que fez o modelo é basicamente que a energia na colisão é tão alta que se você pensar em QCD você vai ter uma energia tão alta que você pode assumir basicamente que você está próximo à conformalidade tá e que os efeitos seriam pequenos mas é basicamente esse o argumento a energia é autossuficiente que você deve estar num regime de QCD próximo à conformalidade isso claro naquele instante inicial pós colisão isso não deveria ser válido pra evolução completa do sistema tá isso é algo de fato que é bem questionável e de fato como eu acabei de mostrar aqui o efeito em observáveis finais não é algo desprezível é feito considerável que pra momento por exemplo é 50% praticamente do momento adicionado quando você adiciona esse modelo então de fato você vai ter que relaxar você vai ter que fazer um modelo sem assumir que é conforme pra corrigir esse problema tá o tema da Débora também aqui isso conforme não conforme com as maiores incertezas e simulações tá então basicamente deixa eu voltar aqui pra essa figura pra responder isso então a gente tem eu falei que essa imagem aqui é um cartoon do que a gente acha que acontece numa colisão de íons pesados né o que a gente tem certeza que acontece na colisão de íons pesados basicamente a gente tem certeza que os íons colidem porque a gente vê os fragmentos no ano e tem certeza que isso aqui bate no detector tá todo o resto aqui no meio é incerto tá a gente tem muita evidência de que de fato tem informação do plasma tá de dados experimental como a gente fazendo isso então experimentalmente tem muita experimental essa coisa boa de você trabalhar com o QGP nesse contexto de colisão de íons pesados tem muita experimental tem basicamente hoje o Alice o CMS o Atlas o Nika o Fair todo mundo fazendo essa colisão então tem muita experimental tá mas por exemplo como eu falei o modelo que a gente usa o Trento ele não é um modelo baseado em físico ele é um modelo paramétrico tá então a gente não tem certeza de quais são os processos físicos que estão atuando ali pra fazer uma descrição completamente física desse perfil inicial é um modelo paramétrico que a gente está basicamente dizendo o seguinte olha o que quer que aconteça fisicamente no fim das contas isso vai gerar uma certa energia aqui no espaço e eu vou parametrizar isso com essa expressão aqui eu não tenho um modelo físico completo pra descrever isso é um modelo paramétrico a gente não entende completamente o que acontece aqui tá e o comportamento hidrodinâmico ele é bem justificado porque tem evidência suficiente de que forma realmente o fluido e o modelo de transporte aqui seguinte também é algo que está bem relativamente bem estabelecido a tua parte mais difícil parece ser atualmente entender o que está acontecendo aqui no começo como que você gera esse perfil inicial da primeira parte e como que você então aproxima isso de um sistema altamente fora de equilíbrio até uma situação de equilíbrio termodinâmico em que você possa descrever isso como um fluido que é algo essas são as duas partes mais incertas do modelo todo tá e não por acaso nessa parte eu estou trabalhando agora mais uma pergunta do Thiago deixa eu ver aqui tá deixa eu vou responder o Thiago aqui tá o Thiago teoricamente você consegue fazer a conta ele perguntou aqui sobre a conta de acoplamento né então teórico você consegue fazer a conta em teoria de perturbação para altas energias então você calcula tem uma função como o Marcos falou agora há pouco que chama uma função beta que vai dar isso para você e você consegue calcular em regime de altas energias isso em teoria de perturbação e foi essa conta que deu o prêmio Nobel para o Gross Potter e o Wiltson tá essa conta da função dos primeiros termos da função beta tá obviamente isso vai funcionar enquanto você puder confiar em teoria de perturbação para você calcular isso não perturbar ativamente sem que ir para a rede tá aí ele falou também do ponto crítico isso no plano de transição então o ponto crítico é o seguinte né então como eu falei né o pessoal fez a conta na rede e verificou na rede que essa temperatura de transição aqui da fase radrônica para a fase de QGP ela é da ordem de 155 mb né e que é um crossover de transição a gente acredita né que aqui embaixo nessa região do diagrama de fase em que a gente faz a transição a temperatura baixa do potencial químico alto essa transição seja de primeira ordem tá então essa linha aqui que separa essas fases QGP da fase radrônica essa linha que sai dessa região e vem até aqui se isso é verdade se essa região se essa transição aqui realmente de primeira ordem ela deve ser de primeira ordem por um certo tempo só que ela tem que virar um crossover em algum momento porque em temperatura em potencial químico zero a gente sabe que é um crossover né então esse ponto em que essa linha aqui de primeira ordem acaba e vira um crossover ele é o tal do ponto crítico de QCD que a gente não sabe se existe mas a gente especula que ele exista e a gente gostaria então de encontrar ele determinar se ele existe ou não então esse aqui é o tal do ponto crítico que o Tiago falou aí tem uma nova série de experimentos sendo feita né então como eu falei o LHC ele tá aqui né a gente não viu até hoje o sinal do ponto crítico então tem novos experimentos sendo desenhados por exemplo experimentos do Rick lá no Brookhaven que eles são feitos em energia mais baixa justamente pra tentar fazer essa como eu falei a figura nos backups mostrar isso então como você faz a colisão a colisão ela vai começar em algum ponto do espaço de fase né o final aqui então a colisão ela vai começar em algum ponto do espaço de fase e a medida que o plasma vai esfriando ela vai então percorrendo esse diagrama de fase né e vai atravessar a minha transição em algum ponto dela no LHC ele tá longe do ponto crítico tá vendo então você atravessa sempre o croissone se não vê sinal do ponto crítico se é que ele existe se você vai pra energias mais baixas você começa a se aproximar do ponto crítico tá então no Rick agora eles tem um programa chamado Energy Beam Scan 2 que é basicamente fazer essas colisões variando a energia fazendo um scan em energia pra ver se eles conseguem então encontrar algum sinal do ponto crítico e você tem outros colisores aqui em que também energias mais baixas né também procurando sinais desse ponto crítico tá então do ponto de vista experimental o que você pode fazer é você ir variando a energia de colisão pra você iniciar o seu sistema em pontos distintos de grama de fase e você vai ter caminhos distintos vai cruzar essa linha em pontos distintos e talvez você encontre então algum sinal do ponto crítico tá do ponto de vista então simulacional da determinologia a gente precisaria então fazer essas colisões em energias variadas também né e aí já respondendo o que o Sidney perguntou o modelo é válido né pra outros sistemas colisionais mas a gente precisaria ter uma equação de estado adequada quem que não tem a equação de estado que vem da rede ela basicamente ela se aplica aqui né então pra eu fazer a simulação aqui eu precisaria de uma equação de estado que seja válida nessa região aqui e essa é uma limitação a gente precisa de uma equação de estado que seja válida em região de potencial químico mais alto tá mas o arcabouço do modelo inteiro vale tá talvez aquela aquela assunção ali do composto de conformalidade vai ficar com certeza bem pior aqui né então se o efeito já é grande pra um sistema de RHC o efeito deve ser bem maior se você tentar fazer uma colisão no sistema do ferro por exemplo ou do mica tá então você precisa ainda mais corrigir aquilo do modelo pré-hidrodinâmico e além disso precisamos então ter uma equação de estado que descreva o QGP numa região de potencial químico bariânico mais alto que você possa então e aí como eu falei você tem que fazer um match né dessa equação de estado então essa equação de estado deixa eu voltar na graféia do estado vou falar um pouco melhor dela ela tem que aqui então essas bandas coloridas aqui são grandezas que você tem na equação de estado né tudo isso aqui tá colorido ela é da rede mas a rede vai até uma temperatura pra temperaturas mais baixas que a gente precisa ainda pra colocar no modelo isso tem que ser você cola você pega um modelo de que a gente chama modelo HGR um modelo de ressonância de gás de ressonância radrônica radron ressonância gas e você tem que fazer um matching do modelo HRG com o modelo da rede tá então você precisa uma equação de estado que descreva o QGP e que você também consiga fazer um matching bem preciso com o modelo de gás de ressonância de radrons a temperatura baixa e aí você consegue utilizar ele pra fazer a simulação hidrodinâmica tá pra fechar o sistema A Débora aí fala que a Britânia tem uma equação de estado que pode ajudar É, vamos conversar Débora se ela conseguir reproduzir os coeficientes da série de Taylor lá a gente pode colocar lá na fechar o sistema sim Não, deixa Bom, vamos ver se aparecem mais algumas perguntas mas deixa eu só fazer uma uma pergunta Bom, minha pergunta é uma coisa mais geral assim, né como entrar nos detalhes mas assim o que eu achei muito interessante cara o teu trabalho é bem bem prático e bem assim bem aplicado em cima de dados experimentais que estão aí né Assim, então bom, de modo geral quando você aplica aqueles três modelos quando você inclui a dinâmica pré-equilíbrio então isso já se aproxima dos dados experimentais mas depois quando você inclui a desconformidade então na verdade ele quando você tira quando você inclui a desconformidade o modelo já se aproxima dos dados experimentais aí a diferença de aplicar a questão da dinâmica pré-equilíbrio já não é mais tão diferente né Então tem duas coisas aí né Então uma coisa é você saber se você incluir a dinâmica de pré-equilíbrio ou passar o sistema direto sem incluir ela se faz diferença por observado esse é o primeiro fator então você vê aqui nessa figura por exemplo da esquerda que é o coeficiente de fluxo de flow diferencial não faz diferença todas as coloridas são juntas né então para isso observado não faz diferença ter ou não ter a dinâmica de pré-equilíbrio enquanto que para aqui na direita que é o integrado você vê que as coloridas não estão em cima da outra então aqui faz diferença não vai mudar o valor observado tá então a primeira coisa é identificar qual observado é o que muda ou o que não muda né quanto ele concordar com o dado experimental ou não então tem uma sutileza aqui que é a seguinte tem vários parâmetros no modelo né então eu tenho eu posso se eu quiser eu posso ajustar o meu parâmetro para fazer essa curva vermelha bater com o dado experimental mas aí as outras curvas vão estar lá em cima tá o problema é que boa parte do interesse né das simulações da fenomenologia é encontrar o valor correto desses parâmetros então por exemplo um dos valores de parâmetro que entram nisso aqui é o tal do shear viscosity e o bulk viscosity então isso que eu falei aqui né das viscosidades porque isso é o que caracteriza o fluido quem quer descobrir propriedades do fluido né então eu quero saber qual que é a viscosidade do fluido por exemplo uma maneira de fazer isso é justamente no modelo ver qual é o valor de viscosidade que eu preciso colocar no modelo para ter um resultado que concorde com o dado experimental tá só que se eu tenho um efeito que está aumentando os meus observáveis em 50% artificialmente os valores que eu vou extrair o valor de viscosidade que eu vou colocar no modelo para fazer bater com o dado experimental tá errado então eu não posso mais confiar então o que o pessoal faz hoje muito modernamente é fazer o que eles chamam de análise Bayesiana então você tem vários parâmetros né no modelo você tem viscosidade você tem o tempo de execução do equilíbrio tem vários parâmetros você faz simulações variando isso e aí você faz uma análise Bayesiana para extrair quais que são os parâmetros mais prováveis né o valor mais provável do parâmetro que vai fazer a sua simulação concordar com o dado experimental só que se você tem no meio do modelo um troço que artificialmente aumenta ou observa menos de 50% o parâmetro que você que você extraiu deixa de ser confiável né você precisa primeiro remover essa artificialidade para depois fazer uma extração confiável dos parâmetros não perfeito é assim eu como como experimental é isso que que a gente busca né por exemplo também tem colaborações com o pessoal que faz simulação de estrutura molecular bandos de missão e tal e assim o que a gente busca justamente que o cara me traga informação de um parâmetro físico como por exemplo a viscosidade que você está falando aí né esse é o parâmetro que a gente quer saber né então perfeito e daí assim o que eu achei interessante que no final ali então você até coloca que o que o esse grupo né esse consórcio que vocês estão trabalhando vocês estão buscando agora trabalhando em cima desse do novo modelo que considera a desconformidade né então assim entendi que isso é um é um nicho aí um estado da arte da área que é quente né o pessoal está trabalhando isso é isso é não sei se você reparou aqui esse modelo do compost que é um modelo que assume que assume a conformalidade ele é um PRL não não é um trabalho não relevante assim só para até para definir também um pouco o modelo não estou falando que esse modelo como eu falei é um modelo que não serve para nada ele é o melhor modelo que a gente tem hoje em dia para fazer essa dinâmica só que ele tem essa ele assume com formalidade foi justificado quando o modelo foi proposto que o efeito deveria ser pequeno os autores até mencionam esse possível efeito mas eles falam que é pequeno a gente fez o teste e viu que não era pequeno então nesse sentido não é nenhuma questão de pegar esse modelo e jogar ele fora mas é uma questão mesmo de conseguir melhorar esse modelo para que ele funcione sem precisar assumir com formalidade e aí a gente tem tem um postdoc lá na Unicamp que está trabalhando comigo justamente para desenvolver então esse modelo implementar numericamente ele e fazer simulações para os resultados E aí tinha uma outra curiosidade que eu ia perguntar mas no final você explicou a questão da relação entre dados experimentais disponíveis ou modelagem ou simulação você disse que tem uma gama enorme de dados experimentais que seja no RIC no NKC também mas assim como é que está a corrida nesse campo ali de fato o número de dados experimentais é alto então assim tem muitos grupos teóricos buscando estudar esses dados e extrair os parâmetros mas também tem o inverso por exemplo tem na tua área tem também a modelagem que propõe novos experimentos ou modelos ou teorias que propõem que eles são novos experimentos como é que é essa relação em teórico experimental sim então tem as duas coisas tem muito experimental porque no LHC como eu falei só no LHC tem um experimento que é completamente dedicado a íons pesados que é o ALICE então a sigla ALICE ela literalmente significa A Large Ion Collider Experiment um colisor de íons pesados ele foi feito para isso o CMS também tem dados de íons pesados porque quando eles param para ah vamos o pessoal tem que entender é o seguinte quando você vai fazer a colisão de um pesado no LHC então o túnel no LHC é um só é um experimento é um túnel só para colidir as partículas e você tem naquele túnel ao longo do túnel você tem vários detectores como se fosse aqui nessa figura aqui então é como se esse quadrado roxo aqui fosse o ALICE esse outro quadrado roxo aqui fosse o CMS aí tem um outro aqui que é o LHCB entendeu então quando você coloca íons pesados para colidir vai estar ou você liga o detector para medir colisão de íons pesados ou você não faz nada então mesmo experimentos como o Atlas por exemplo que não são o objetivo principal deles não é estudar a colisão de íons pesados se está passando íons pesados lá eles liam o detector e tentam medir alguma coisa só que como os detectores que eles construíram não foram projetados para isso eles não vão ter tanta facilidade de ter dado quanto por exemplo o ALICE que desenhou os calorímetros e todo o tracking para pegar coisa de íons pesados então tem um mercado experimental porque você tem experimentos no Legacy você tem experimentos no RIC lá em Brookhaven você tem o NICA e o FER como eu já falei então tem uma abundância de dados experimentais que precisam ser explicados tem o pessoal teórico que está trabalhando também em modelagem por exemplo em criar modelos novos tem o pessoal que faz mais simulação tem uma atividade muito importante que é a atividade de você também desenhar novos observáveis então eu não falei disso mas tem aqui no meu no meu no meu backup deixa eu ver aqui isso então esse observável aqui que você está vendo é um observável que se chama PCA então basicamente isso aqui você faz uma decomposição da matriz de correlação em componentes principais tá isso aqui é um observável relativamente novo que foi proposto que fosse utilizado em 2017 a pessoa começou isso aqui começou a entrar na moda começou a ser proposto então o pessoal conseguia fazer simulação medir essa simulação e aí virava para o pessoal experimentar e falava pelo amor de Deus mede isso aqui e vê se bate né e aí o pessoal do CMS mediu isso o pessoal da LIS também mediu isso e a nossa colaboração a gente propôs então a gente verificou que a maneira como esse observável tinha sido definido deixava ele muito suscetível a flutuações de multiplicidade o número de partículas formadas na colisão então um dos trabalhos da gente que foi esse aqui a gente propôs então uma redefinição do observável né para eliminar essa suscetibilidade dos resultados essas flutuações e isso deixaria o observável mais estável então a gente propôs aqui então a gente já mediu na simulação o observável já corrigido né então uma das coisas que a gente está fazendo agora é a campanha para que os experimentais também olhem agora para o experimento como é que isso muda os resultados que tinham antes esse intercâmbio é muito importante na área tanto que a nossa colaboração de fenomenologia ela tem tanto pessoas teóricas quanto pessoas experimentais inclusive quando eu fiz o postdoc lá na Unicamp o grupo da Unicamp é um grupo experimental né e eu estava num grupo experimental fazendo fenomenologia com uma pegada teórica em colaboração com os outros teóricos do grupo né fazia essa ponte então entre o experimento e e o que é experimental e teórico a gente consegue então complementar o o o o o que você falou assim é fundamental né eu vejo que quando você consegue juntar né a parte teórica e a parte experimental a qualidade do resultado final obtido é muito mais alta porque você consegue juntar as duas coisas assim como também trabalhar áreas interdisciplinares, não só teórico experimental, mas juntar químicos, físicos ou engenheiros, essa junção. É até na hora de você apresentar o resultado também, né, porque às vezes você faz, você é teórico, trabalha só junto com os teóricos, e você apresenta o troço de uma maneira que o experimental não vai conseguir, às vezes, captar tudo que você quer falar ali, né, e aí às vezes os nossos colegas experimentais falam, ah, não, isso aqui se apresenta assim, porque os experimentais vão se interessar mais se você mostrar assim, sabe. Se você mostrar desse outro jeito, o pessoal não vai nem dar bola, se você mostrar assim, o pessoal vai correr atrás, então esse, e também o oposto é a mesma coisa, também acontece, a pessoa experimental às vezes também quer mostrar essas coisas, o pessoal teórico fica olhando, aí a gente conversa lá e desenrola, né, então esse intercâmbio de comunicação também é importante, você tem essa ponte de linguista que tem que se atravessar, né, de um lado pro outro. É verdade. Não, perfeito, cara, aqui só a Débora, como nós vamos comentar ali, né, que a análise beisiana é igual ao método de quadrado sofisticado. É, é bem sofisticado, né, porque o ponto é que você tem muitos parâmetros, né, então não dá pra você, você não vai fitar um por um, né, você quer fazer um ajuste simultâneo dos parâmetros todos da cadeia. Então, esse método de quadrado, você consegue fazer isso simultaneamente, essa que é a ideia. Tá. Não, beleza, Tiago, queria te parabenizar aí pelo seminário, foi muito bom, cara, muito didático. Eu que agradeço o convite, obrigado. Fica a mensagem aí de novo, né, que você também passou, né, pessoas que estão assistindo, que têm interesse em trabalhar nessa área, né, uma área de ponta, né, entre em contato com o Tiago aí, que o Tiago tá com a faca nos dentes, né, pra trabalhar. Vamos pra ganhar. Então, agradecer a presença de todos aí, tanto aqui na sala, a presença de quem tava no YouTube lá também, agradecer em especial ao Antônio aí, que sempre organiza os seminários aqui na plataforma, e agradecer de novo a você aí, Tiago. Um abração, obrigadão. Um abraço, eu que agradeço o convite. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal, um abraço, até mais. Tchau, pessoal.